Este é o chão da Pastoral dos Migrantes Com o Cristo Peregrino Bebendo na própria fonte Para mim o serviço pastoral do migrante é a articulação Trabalhar juntos como agentes pastorais comprometidos Integrando desde a origem, trânsito e destino Os nossos irmãos migrantes aqui no Brasil Fazendo com que deste trabalho surjam caminhos novos E capacidade de superação Parabéns pelos 35 anos